Fala galera, beleza? É isso aí, é isso aí, olha só, mais um episódio do podcast Apolo 11, mas aqui de uma forma totalmente diferente, mostrando minha rotina aqui, do exame que eu tô fazendo, um acompanhamento do meu ombro, né? Pra você que não me conhece, eu me chamo Neil Armstrong, tá certo? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque acontece muita coisa bacana aqui, além de muito bate-papo, muitos vídeos aqui de viagem, da minha rotina também, que você pode acompanhar. Hoje eu tô vindo aqui numa consulta com um médico, especialista de ombro, né? Recentemente eu identifiquei um problema no meu ombro, né? Fui a um especialista, doutor Bruno, ele encaminhou pra mim fazer um exame, uma ressonância, eu fiz a ressonância, certo? Saiu aqui o resultado da ressonância, já apresentei pro doutor Bruno, ele me preocupou bastante porque ele disse que poderia precisar realmente de uma cirurgia pra resolver o meu problema, enfim, me encaminhou para o doutor Epitácio, eu tô indo agora, tá certo? Levar esse resultado aqui da ressonância, né? E um encaminhamento do doutor Bruno para o doutor Epitácio, que é um especialista em ombro, né? E também um cirurgião na área de ombro, e eu vou lá pra ver qual é a realidade, qual vai ser realmente o encaminhamento, se vai precisar de uma cirurgia ou não, qual é a verdadeira causa do meu problema no meu ombro, que está me atrapalhando a treinar jiu-jitsu, a fazer minhas artes parciais no geral, a treinar musculação e na minha rotina do dia a dia também, né? Movimentação do braço, o ombro tá machucado, tá doendo bastante e vamos ver o que é que tá acontecendo, mostrando agora pra ele, já sei que tem um cisto, foi identificado um cisto no meu ombro, tá certo? E vamos ver se realmente vai precisar fazer uma cirurgia para tirar o cisto ou não, o que é que precisa ser feito, então me acompanha aí, vem comigo, que tô ansioso pra saber aqui qual vai ser a dessa história, tô torcendo aqui, pedindo a Deus que não seja caso de cirurgia, pelo amor de Deus, mas se tiver que ser feito, vamos fazer, mas vamos lá, vamos acompanhar aí o que é que vai rolar, beleza? Fica de olho aí e acompanha, vamos nessa! Bem, aí eu tô vindo aqui numa das clínicas mais conhecidas aqui em Natal, que é o Trauma Center, eu vim a primeira vez com o doutor Bruno, né? Especialista em ombro e ele me encaminhou para o doutor Epitácio, né? Que é um especialista na base de ombro, mas também cirurgia e agora eu vou saber qual é a realidade do meu ombro, qual é o meu problema, se vai precisar de fazer cirurgia e vamos lá, vamos ver qual é, vamos ver a hora da verdade agora! É isso aí pessoal, trago boas notícias! Vou mostrar para vocês aqui, né? Eu saí da consulta, saí da consulta agora do médico, né? Doutor Epitácio, né? Deixa eu ajustar tudo aqui, organizar, vamos lá, as notícias! Bem, já tô aqui, né? Com o encaminhamento do doutor Epitácio e o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, eu não vou precisar fazer a cirurgia, graças a Deus, não vou precisar fazer a cirurgia, minha preocupação maior da cirurgia é justamente passar muito tempo parado, é uma cirurgia que eu fiquei sabendo que é uma cirurgia simples, se fosse fazer, mas mesmo assim são praticamente assim 60 dias, né? De recuperação no total, então eu tinha que parar realmente fazer minhas atividades físicas, né? Eu ia me atrapalhar em algumas coisas relacionadas às gravações, o podcast e tal, mas o que mais me preocupava era realmente parar de fazer alguns trabalhos meus, como personal também, de dar minhas aulas e parar de fazer o jiu-jitsu, meu karatê, minha musculação, minhas atividades físicas também, né? E no dia a dia, né? Que você ia ficar com um tempo com o braço imobilizado e a notícia é que eu não vou precisar fazer a cirurgia, graças a Deus, é um tipo de cisto que eu tenho no meu ombro muito pequeno, localizado na parte de baixo do ombro, então ele disse que não há necessidade de fazer uma cirurgia para tirar o cisto e o que está causando a dor, que está dificultando eu fazer alguns movimentos, não é o cisto e sim uma bucite e uma tendinite no ombro, então o que eu preciso fazer? Uma boa e bela fisioterapia, né? Quem vai entrar em ação vai ser o meu fisioterapeuta, meu amigo Adriano Faria, que participou recentemente de um dos podcasts, né? Eu estava mostrando a ele a ressonância do resultado do meu ombro antes de levar para o médico e ele estava avaliando, estava olhando e tudo mais, explicou o que era, o cisto e tudo mais, né? Mas até então a gente não tinha o resultado do médico especialista e precisava fazer a cirurgia, até Adriano já estava ali acionado, pronto para que, se eu fizesse a cirurgia, fazer a fisioterapia pós a cirurgia, mas agora eu vou levar no outro notícia para ele, está aqui encaminhado aqui, está certo? É uma tendinite, está super espinhal, mais uma bucite no ombro esquerdo, né? Uma subluxação posterior em lesão labral. É isso, então assim, o que eu vou levar aqui para o meu amigo Adriano, fisioterapeuta, e a gente vai começar a fazer toda a fisioterapia, vocês vão poder acompanhar isso, eu vou registrar isso, documentar isso, acho que isso é legal, você pode estar com algum problema de ombro ou então conhecer alguém que tem problemas de ombro também e poder acompanhar isso aí de forma correta e ver a minha evolução e a minha melhoria, né? Em relação ao tratamento fisioterapêutico, né? Do ombro com fisioterapeuta especializado, nosso amigo Adriano, que vai me ajudar a poder voltar a treinar, poder fazer minhas atividades o mais rápido possível, então é isso, é isso. Vou ficando por aqui no nosso episódio, vai acompanhando o que eu vou estar mostrando, daqui para frente eu vou estar registrando não só os podcasts que eu faço, os bate-papo no estúdio, mas eu vou estar registrando algumas coisas do meu dia-a-dia e vou estar trazendo e compartilhando com vocês aqui, tá certo? Inclusive esse tratamento também na fisioterapia, como é feita essa fisioterapia, vocês vão poder acompanhar também, beleza? Tamo junto e misturado, se você gostou, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu no canal, ativa o teu sininho porque toda semana às 21 horas tem sempre um novo episódio e compartilhe para os seus amigos, beleza? Tamo junto e misturado, vamos ficando por aqui, vamos que vamos porque aqui não pode parar, valeu, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho